Quais crimes? Hoje é dia de penal. Gente, no Brasil nenhum. No Brasil a gente não tem pena de morte. Deus queira que a gente não passe por isso. Tô parecendo uma ovelha, né? Tá gravando? Ai, Paulo, pausa, formato curtão. Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo a mais um Você Perguntou Direito. Aquele vídeo que eu pego as perguntas mais buscadas no Google, aperto a tecla Tabs e respondo pra vocês. Mas antes, se inscreva no canal e acompanhe a gente no TikTok e no Instagram. Bora lá. Quais crimes? Hoje é dia de penal. Quais crimes podem usar tornozeleira eletrônica? Gente, não é que depende do crime, depende do criminoso. Porque vai depender da pena que ele tá cumprindo. Se é regime aberto, semiaberto, se ele oferece risco pro processo penal ou não. Oferecer risco. Não é risco de fuga, porque todo preso tem esse risco. Mas é se a pessoa tem um quadro, um histórico de recorrência. Se foi uma condição pra que fosse mudada o cumprimento da pena de regime fechado. Pra semiaberto ou aberto. Isso vai depender de caso pra caso. Logo, não depende do criminoso se ele é gente boa ou não. Depende do caso daquele criminoso. Se ele saiu do regime fechado e foi pro aberto ou semiaberto. Ou se foi uma condição pra alterar a forma dele cumprir a pena. Tempo e assim vai. Quais crimes levam à pena de morte? Gente, no Brasil nenhum. No Brasil a gente não tem pena de morte. Traição à pátria, né? Não mais. Não mais? Pena de morte não pode no Brasil. Nem traição à pátria em época de guerra? Não, mas é isso. Daí vai depender porque, na verdade, época de guerra entra estado de sítio ou estado de defesa, né? E nesse caso, como ela é criada pra aquele momento, só se criarem esse crime naquele momento. Não é nenhuma lei em paralelo. E aí, detalhe. Bomba também nas redes sociais a questão de ter um exceto na nossa Constituição Federal. Que é exceto em estado de guerra. O que acontece? Se o presidente declarar guerra, não é traição à pátria que vai fazer você ter uma pena de morte. É porque, nesse caso, entra uma legislação suplementar. Na verdade, substituta a nossa Constituição e as nossas leis. Que aí entra estado de defesa, estado de sítio. A gente também tem vídeo próprio sobre isso. E aí, lá, ele pode prever a questão do fuzilamento de traidores. Que são aqueles brasileiros que pegarem algumas armas ou participarem de alguns ataques contra a nação. Mas isso não tem nada a ver com a pena de morte em estado de paz. Primeiro tem que declarar guerra. Depois tem que ter o enquadramento, em algum dos casos, dos nossos crimes militares. Pra depois ter a questão do fuzilamento. E é num geral, de todo um grupo de traidores. Não é aquela pena pra aquele indivíduo criminoso. Sendo assim, não. Não temos pena de morte normalmente. Não adianta falar que tem, exceto guerra. Porque isso daí vai ter muita coisa criada no momento de guerra. Deus queira que a gente não passe por isso. Quais crimes cabem em fiança? E a gente tem um vídeo sobre fiança, que vocês vão me perdoar. Mas eu não vou entrar muito em detalhes de quais crimes ou não. Mas eu já adianto que não é crime hediondo. Não pode ser hediondo. E assim, algo muito importante. A fiança não é algo que você paga como um castigo. É uma forma de você garantir pro governo, pro processo penal. Que você pode ser solto enquanto corre o processo. Pra depois resolver qual vai ser a sua pena, como que você vai cumprir, etc. Então, no momento que você é preso em flagrante, normalmente. Até o momento que você vai ser julgado e vai acabar todos os possíveis recursos. Que a gente sabe que no Brasil tem muitos. Aí você pode pagar uma fiança para responder esse processo em liberdade. Não é um castigo. Ah, eu pago fiança, então eu não tenho que cumprir pena. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem que ser crimes que a pena máxima não pode passar quatro anos. Pena máxima. Porque todo crime tem de tanto a tanto tempo. Vai variar de caso pra caso. Então, se a pena máxima é menor do que quatro anos aí. Pode ser que o delegado estipule uma fiança. Quais crimes são hediondos? Bom, normalmente aqueles crimes que colocam em xeque a vida. Não a honra. Quando a gente fala vida, não é só a vida saúde. É a vida em sociedade também. Então, crimes sociais muito pesados. Assim, terrorismo e tal. Acaba colocando a vida das vítimas em jogo também. Mas só o fato de você instigar a represália de um grupo ou coisa assim. É um crime hediondo. Exemplos. Racismo, estupro. Porque apesar da pessoa continuar viva. É um crime muito grave e mata um pedaço dela. O estupro é uma coisa que a gente também tem um vídeo sobre isso. E é algo bem delicado. Homicídio, latrocínio, que é homicídio seguido do roubo, né? Você rouba e mata a pessoa. Enfim, tudo que coloca em risco a vida. Independente se a vítima perdeu a vida de fato ou não. Quais crimes não prescrevem? Ai, prescrição em crime é fim. Porque criminoso sempre criminoso aos olhos da sociedade, aos olhos do judiciário, infelizmente. Porque tem muito criminoso que realmente se arrepende. Ou que foi uma circunstância específica pelo qual ele participou. Enfim. Quais crimes não prescrevem? Se for falar num geral, os crimes hediondos. Mas se for falar especificamente, o racismo, o crime contra a ordem democrática de direito, o feminicídio, o estupro. Por que que eles não prescrevem? Porque as consequências deles são prolongadas. Então, se a gente for parar pra pensar, não foi um roubo, um ato ali que a pessoa pode se recuperar. Não são coisas que a pessoa, a vítima, tem que conviver pro resto da vida. Então, não prescreve. Quais crimes vão a júri popular? São os crimes contra a vida. Aqueles que, de fato, tiram a vida de alguém. Seja aborto, homicídio. E tem que ter o dolo. Não pode ser culposo. Dolo e culpa tem uma diferença e a gente também tem vídeo próprio sobre isso. E só um adendo. Júri popular é tribunal de júri. É aquela cena daqueles seriados americanos que fica um monte de gente sortida pra votar se deve ou não ser culpado ou absolvido. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram, no TikTok, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e me responda aqui nos comentários. Você entendeu direito? Até logo!